Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais um Investigação em Série pra vocês. Eu não sei se vocês conhecem esse caso de hoje, mas ele é muito misterioso e é sobre um menino que foi encontrado dentro de uma caixa. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a deixar o like, se inscreva no canal e também ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, porque nós temos o Instagram e também a página do Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora pro nosso caso de hoje! Um estudante universitário que estava passando por uma estradinha viu um coelho correndo e entrando no mato. Até aqui, tudo bem. O estudante achou que poderia ter armadilhas naquela área e ficou preocupado do coelho se machucar. Ele decidiu então parar o carro para ajudar e foi quando ele descobriu algo inacreditável. O corpo de um garoto, embrulhado em um cobertor xadrez, foi encontrado numa floresta, dentro de uma caixa de papelão que era a embalagem de um berço. E os cabelos desse menino haviam sido cortados recentemente, provavelmente após a morte, já que ele ainda tinha mechas de cabelos grudados no corpo. Tinha sinais de desnutrição grave, além de cicatrizes no tornozelo, na virilha e no queixo do menino. Imediatamente, o estudante entrou em contato com a polícia, ele prestou o depoimento e foi aberto uma investigação no dia 26 de fevereiro de 1957. Os policiais foram até o local, tiraram fotos do corpo, da cena do crime e examinaram também aquela área, aquela região. Eles estavam super otimistas, achando que logo eles conseguiriam saber quem era esse menino, no caso a identificação dele. Só que até aí, gente, ninguém nunca apresentou alguma informação útil. Então eles levaram o corpo até o necrotero, tiraram as impressões digitais e examinaram o cadáver também. Além das cicatrizes do cabelo cortado e da clara desnutrição da criança, que eu falei pra vocês, a utópsia mostrou que as mãos e os pés do menino estavam enrugados, concluindo que ele havia passado um tempo submerso na água antes de morrer. Ele também tinha uma substância escura e estranha que saía da boca e cobria a garganta, então também foi concluído que ele vomitou. As equipes forenses declararam que a morte desse menino foi causado a vários traumas contundentes na cabeça e tudo indicava que essa criança foi abusada e foi abandonada. Só que ninguém sabia quem fez isso com essa criança, principalmente porque a própria vítima não pôde ser identificada. Mesmo quando eles compararam as suas impressões digitais no banco de dados que eles tinham no hospital, no caso os registros, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma correspondência, então é como se essa criança aparecesse do nada, sem família e sem ninguém pra poder encontrá-la. A única pista que restou foi a caixa do berço, que foi vendido pela rede de lojas JC Penney to Upper Darby e essa loja vendeu apenas uma dúzia daquele modelo de berço em particular. Alguns dos berços comprados puderam ser rastreados até os proprietários, mas não todos. Com todas as pistas possíveis levando a Beco sem saída, não demorou muito tempo para que a polícia percebesse que eles precisavam de ajuda. Então uma busca concreta começou a ser realizada e o assunto a respeito da morte misteriosa desse menino foi levado até a mídia. E os jornalistas que cobriam a história chamavam esse menino de criança desconhecida da América e eles pediam que para alguém pudesse dar qualquer informação para obter detalhes sobre a identidade desse garoto. Mais de 400 mil folhetos com o rosto do menino foram distribuídos por toda a região da Filadélfia, mas ninguém apareceu com nenhuma informação. 270 recrutas da academia de polícia vasculharam a área novamente conseguiram encontrar roupas de crianças completas com um chapéu. Eles usaram a roupa para fazer um esboço de como seria o menino sentado e vestido. Isso também não deu em nada, gente. Mas em 21 de março de 2016, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas lançou uma reconstrução facial do garoto e adicionou ao banco de dados. Bom, gente, muitas teorias foram levantadas desse caso, muitas delas foram descartadas, mas muitas chamaram a atenção da polícia e da mídia e chegaram até a ser bem investigadas. Então agora vamos passar para as teorias desse caso. Bom, a primeira teoria seria sobre um lar adotivo, porque se você perguntar a vários investigadores, eles diriam que a morte misteriosa desse garoto pode ter sido por causa de um sistema de assistência social muito mal administrado. E eles podem estar certos porque durante a década de 1950, o sistema de adoção não era muito bom em controlar quais crianças e onde moravam. A floresta onde o corpo foi encontrado ficava perto de um pequeno lar adotivo que abrigava crianças, filhas de mães solteiras, abandonadas pelos maridos e de moças solteiras que precisavam evitar um escândalo. Em 1993, Hamilton Bristol, um investigador criminal que passou a vida toda tentando desvendar esse caso, perguntou a um médium de Nova Jersey onde a criança foi morta. O médium levou ele diretamente ao lar adotivo. Dentro da casa tinha um berço modelo exato que foi vendido na caixa em que um garoto foi descoberto, mantas de flanelas semelhantes ao cobertor em que o corpo estava enrolado também foram encontrados na casa. E o investigador acredita que esse menino devia ser filho da enteada do homem que dirigia esse lar e eles se livraram do corpo porque a enteada não poderia ser exposta como mãe solteira. Apesar dessas evidências que eu contei para vocês, a polícia não conseguiu encontrar algum vínculo entre o menino da caixa e a família do lar adotivo. A segunda teoria seria uma mulher anônima conhecida como Amy, que talvez fosse a irmã desse garoto, porque ela disse à polícia em 2002 que ela tinha pistas e implorou para permanecer anônima. Ela disse que a sua mãe comprou esse menino dos seus pais biológicos no verão de 1954 e que ele se chamava Jonathan. E isso, gente, naquela época era normal. As crianças eram compradas e vendidas. Depois disso, gente, o menino foi submetido a abusos físicos e sexuais extremos por dois anos e meio e ele foi morto a um excesso de raiva ao ser jogado no chão depois de vomitar na banheira após comer feijão. E isso tudo, gente, corresponde àquela substância escura que saía da boca desse menino. E o mais curioso disso tudo é que essa informação não foi divulgada pela imprensa e também a informação dos dedos enrugados pela água. E a mãe dela decidiu cortar o cabelo desse menino. Então essa mulher anônima, a Amy, juntamente com uma amiga, levaram esse garoto dentro de uma caixa e tentaram jogá-lo numa floresta. Só que um homem viu que tudo isso aconteceu, que elas estavam carregando uma caixa pesada e ele ofereceu ajuda. E elas ignoraram esse homem totalmente e ele acabou indo embora. Só que essa afirmação, gente, acabou se tornando verdadeira por testemunhos anteriores, porque foi dado em 1957 por um homem que dizia que acabou alegando saber algo sobre o menino da caixa. E os policiais, gente, eles ficaram horrorizados com tudo isso que eles ficaram sabendo e eles começaram a investigar imediatamente, porque afinal de contas isso tudo era um abuso e era uma intenção criminosa e outras pessoas poderiam saber mais sobre isso. Só que depois disso tudo surgiram vários detalhes importantes que acabaram tornando o caso um pouco improvável. Um exemplo foram os vizinhos da Amy, a mulher anônima, que falei pra vocês porque eles tinham acesso à casa dela e eles afirmaram que não tinha nenhum garoto que morasse na casa dessa mulher e eles acabaram chamando essa alegação, todo esse testemunho dela, de algo ridículo. E essa mulher anônima, ela era conhecida por ter problemas de saúde mental e algumas pessoas acreditam que ela tem inventado toda essa história. Só que assim, gente, só do fato de ela ter algum tipo de distúrbio que pode ser desde uma depressão, um borderline ou até mesmo uma esquizofrenia não quer dizer que ela não esteja falando a verdade e que ela deva ser desacreditada, não é mesmo? Mas o fato é que essa teoria, ela nunca foi comprovada e não há provas além do testemunho de Amy. A terceira teoria seria que esse menino, ele foi criado com uma menina e alguém teria cortado os cabelos dele no dia que ele morreu. Quando eles encontraram o corpo, tufos do seu próprio cabelo estavam grudados no seu corpo e de acordo com o médico legista, a pessoa que cortou o cabelo fez isso com muita pressa. A partir dessa evidência do corte de cabelo, muitas pessoas começaram a se perguntar por que alguém se importaria tanto em cortar o cabelo de uma criança morta. E isso tudo levou a uma criação de uma teoria popular de que ele foi criado como uma menina e que é por isso que os investigadores tiveram dificuldades em identificar quem era a criança. As fotos tiradas do menino na caixa mostram evidências de que alguém tirou as sobrancelhas dele antes ou depois de sua morte. Isso, além dos cabelos compridos, indica que alguém havia alterado a aparência do garoto para fazê-lo parecer mais feminino. Gente, uma coisa que temos que concordar é que se essa caixa tivesse acontecido 10 ou 20 anos depois, o crime provavelmente teria sido resolvido. Porque em 1957, os departamentos de polícia não se comunicavam ou compartilhavam informações fora de suas áreas locais. E a cobertura da mídia também foi limitada à área da Pensilvânia. Se tivesse acontecido alguns anos depois, este caso teria sido notícia nacional e as informações estariam disponíveis para todas as autoridades policiais municipais e federais também. Até hoje, ninguém conhece todos os detalhes da misteriosa morte do menino na caixa. O seu corpo foi enterrado junto com outros indigentes. E mais tarde, as autoridades transferiram sua sepultura para um cemitério adequado, onde recebe regularmente flores e brinquedos de moradores locais. É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu com esse menino, se é realmente um caso misterioso. Deixe aí que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o like que vai me ajudar muito e se inscrevam no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!